As mulheres são a maioria da população brasileira, mas ainda são minoritárias como representantes do povo. Além do direito de votar, a mulher tem de exercer o seu direito de ser votada. O PSB defende a igualdade de participação das mulheres na política. Mais mulheres na política. Essa é a cara do novo Brasil. PSB. Partido Socialista Brasileiro. A cara do novo Brasil. PSB. Partido Socialista Brasileiro.